Os piores erros que os estudantes cometem na redação do Enem. Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português aqui da Redação Online. E hoje eu trouxe para vocês os piores erros que os estudantes e participantes do Enem cometem na hora da avaliação. Você consegue estudar aí quais são os piores erros? Ou aqueles que você tem mais dificuldade, você já pegou uma redação corrigida e entendeu o que é que você errou, além das ideias, o que da parte estrutural você errou, da parte do bom português. Vou falar hoje para vocês sobre os erros que são corrigidos na competência número 1. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficar bem pertinho dos vídeos que eu trago sempre aqui para vocês, tá? Não esqueçam que para a gente parar de errar na redação, é muito importante a gente saber o que a gente está errando, né? E como que eu sei o que eu estou errando, Shai? Corrigindo essas redações na nossa plataforma de correção de redação, porque daí nós vamos olhar a sua redação e falar Amigo, é isso aqui, tem que melhorar. Então é muito importante que você corrija a sua redação para saber o que você está errando. Eu posso te adiantar aqui que os três principais erros hoje na competência 1 estão da parte de vírgulas, crases, significados e usos ali de conectiva. Aí você vai dizer para mim, Shai, conectivo não é na competência 1, realmente não é, mas o significado das palavras dá para incluir na competência 1, então às vezes isso acontece, né? E entra uma palavrinha aí também muito errada pelos estudantes, que é a palavrinha através. Então eu elenquei esses erros e eu vou mostrar eles aplicados para vocês. Eu peguei algumas redações, tá? De alguns temas passados e vou mostrar para vocês como que o aluno, né? O candidato errou na prova do Enem. O primeiro grande erro, que é o da vírgula, ele está em separar sujeito de predicado ou verbo de complementos também, tá? Que é o quê? Quando eu estou falando de alguém, eu não posso separar isso por vírgulas ou quando um verbo não tem um sentido sozinho, ele precisa do complemento para que você entenda o contexto, você também não o separa. Deixa eu ler aqui para vocês, olha só. Essa é o início de uma redação, tá? E ela fala sobre... Se não me engano é sobre o cinema, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Ó, acho que foi de 2018 essa redação. A primeira exibição pública do cinema, e aí colocou uma vírgula que tal erro, ocorre no ano de 1895 na França e, aos poucos, difundiu-se para todas as nações, sendo ainda uma grande fonte de entretenimento, inclusive no Brasil. Por que, Shai, que aquela vírgula ali não poderia ir entre? A primeira exibição pública do cinema, vírgula, ocorreu no ano de 1895. Por que não poderia ter uma vírgula ali? Porque está separando... Sujeito de complemento, tá? Olha ali. A primeira exibição pública ocorreu. O que ocorreu em 1985? A primeira exibição pública. Então, é uma coisa só, tá? A primeira exibição pública ocorreu. É como se separasse sujeito de praticado. Entendeu? Então, você não pode fazer isso. Já ali, quando tem aqui, ó... Aos poucos, que é uma expressão explicativa, aí tudo bem, você coloca ele entre vírgulas, tá? Agora, sujeito de praticado, meu amor, você não consegue separar. Deixa eu te mostrar uma outra situação em relação à vírgula, tá? Observa-se, então, a necessidade de democratização dos cinemas no Brasil. Para tanto, é preciso que a ANSINE, Agência Nacional do Cinema, amplie o acesso da população aos cinemas. Onde você acha que faltou vírgula nesta frase? Onde você acha que faltou a pírgula aqui? Tem um erro aqui de vírgula. E é entre o ENTÃO. ENTÃO é uma explicação, tá? Ou seja, ENTÃO, por exemplo, poderia vir dividido aí por vírgulas. É assim que a galera perde ponto lá na competência número 1. Agora, a gente vai falar de CRASE. Como que você utiliza a CRASE dentro da redação? Não, cuida porque a CRASE sempre vem antes de palavras femininas e existe um monte de palavrinhas que a CRASE não é permitida. CRASE antes de palavras no plural, a menos que a CRASE também esteja no plural. CRASE antes de verbos, né? CRASE antes de alguns pronomes, opcional antes de possessivo. Então, você tem que cuidar com isso. Olha este exemplo aqui pra vocês, tá? Nesse viés, né? Isso já é uma parte lá de um texto da redação do ENEM. Neste viés, a Constituição Brasileira de 1988 determina o direito ao entretenimento. A ideia foi sobre o tema do cinema. A todos os cidadãos assegurando o princípio da isonomia. Eu vi uma isonomia muito linda, maravilhoso. E qual é o erro aqui? A CRASE não vai CRASE antes de pronome definido. Não vai CRASE antes de palavra masculina. Tá? Então, esse TODOS e não vai palavra antes de TODOS. Então, tá aí mais um erro que a galera às vezes comete, que é escrever bem, que é escrever bonito e acaba falhando. Eu falei pra vocês também que a galera erra quando utiliza alguns conectivos. E a galera erra quando o conectivo, por exemplo, não faz sentido. Não era aquela palavra. Ou troca, por exemplo, mas por mais. Isso aí acaba tendo um erro que vai ser abrangido na competência número 1. Então, cuida com o significado do conectivo e não escreve ele errado. E pra terminar, eu quero que você olhe esta palavra aqui, ó. Através. A palavra através. Comum de aparecer. E eu vou mostrar pra vocês mais um exemplo, tá? Aqui, de uma redação que utilizou a palavra e eu vou explicar o erro. Ó. Olha o trecho aqui. Independe, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados da internet deixe de ser realidade. Tirei essa frase de uma redação que falava sobre o controle de dados, tá? Sobre os dados. Por que que é atravess? Qual o significado de atravess? Atra-ve-çar. Atra-ve-çar. Independe, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade. Por meio. Que a manipulação do comportamento por meio. É o meio como vai acontecer. Não é através, porque através é atravessando. Galera, tá vendo como poucos erros, por falta de atenção, podem fazer você não ser um dos nossos mil na redação? Então, você tem que cuidar competência 1, tá? Eu vou trazer os piores erros também na competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. Beleza? Se você tem alguma pauta, quer ver algum vídeo aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo. Não deixe de se inscrever e curtir também as nossas redes sociais, arroba redação online. Te aguardo no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.